Olá pessoal, vou cantar agora, deixa a morena viu, de Marisa Monte Hoje pode entrar em ti, coisas no meu coração, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada A paz, se eu não posso, sem raio, é amor de Chirraki Eu peito agora de espada, de alegria, amor que Chirraki I'm gonna love you Muito obrigada